Acabamos de receber a informação que pelo menos dois feridos aqui do hospital regional aqui em Caicó Duas pessoas feridas, um homem e um cidadão e também um jovem de 17 anos de idade Disparos de arma de fogo no bairro João XXIII aqui em Caicó As duas vítimas foram encaminhadas aqui para o hospital regional conforme informações que acabamos de receber Vamos saber agora o estado de saúde dessas pessoas e realmente como tudo aconteceu, vamos lá O senhor Antônio Pereira dos Santos foi um dos feridos com um disparo Mostra só o senhor Antônio aqui, olha só o detalhe aqui na camisa, como aconteceu o senhor Antônio, o que o senhor lembra? Rapaz, eu sei que eu ia subindo, rapaz, era Ribeiro, aí na hora que eu ia drogando na esquina Andando na esquina, aí o tirotei, né? Aí eu vi uma pancada também, só fui Voltei, segurei na esquina da casa, quando eu não ia correr, né? Quando eu estava, né? Não estava vendo nada Aí segurei na esquina da casa, o povo viu, disse, o senhor Antônio, você foi baleado? O que é isso? Eu, meu Deus, foi quando? O senhor Antônio, o senhor foi baleado? Aí o povo me chamaram, me deram água, me deram um pano para o óleo Eu nem vi não, aí o saudade chegar e dizer, não, vamos olhar, vamos olhar, pode não ter... Senhor Antônio, qual foi o local que aconteceu isso mesmo? Ali, foi ali perto da mãe pobre, encostada da mãe pobre O senhor mora próximo lá? Mora abaixo da mãe pobre, um pedação, eu ia subindo para Gerardo de Ribeiro Casa da, antiga casa da mãe pobre, é bairro João XXIII É, é E foi um tiro de raspão, teria sido, né, senhor? Eu acredito que foi, né, porque eu acredito que estava atirando em uma pessoa e o rei pegou, né? Olha só o ferimento, né, o detalhe aqui do ferimento O médico olhou, ele disse que eu vinha se bater um rachim para saber, né, como é que ficava Próximo ao coração, né? Coração, rapaz Tinha se batido, por exemplo, tinha se batido no meu zóio, tinha cegado O senhor tem quantos anos? 70 e... vou fazer 72, hein? 72 anos, o senhor Antônio tem 72 anos, o senhor acha que nasceu de novo? Eu acredito que sim Eu acredito que sim, né, meu velho? Mas a gente, a gente não deve, Deus ajuda, acaba, né? O senhor jamais imaginou ser vítima de uma bala perdida em uma cidade como Caicó, né? É, o lugar que eu moro há 30 anos, né, graças a Deus, só tenho amizade Nunca tinha passado por isso? Não Nunca nem pensei É, graças a Deus Aí, graças a Deus, ele está aqui contando a história O senhor Antônio foi atingido de raspão com uns disparos localizados no bairro João 23, próximo à casa da mãe pobre E o tiro pegou realmente, claro, de raspão, senão teria sido transfixante Ou talvez aí, teria ficado alojado aí, ou teria ido a óbito, que foi próximo à região do coração, região do tórax, né? E foi uma situação complicada, né, senhor Antônio? Não foi, rapaz A gente não nasce de tudo ver, né? Mas graças a Deus, o lado de cima é melhor, né? A informação que nós temos é que mais uma pessoa foi ferida nesse momento aqui na sala de raio-x Seria uma segunda pessoa, né? E essas duas vítimas foram portando encaminhadas aqui para o hospital regional Está aí a segunda vítima sendo conduzida nesse momento aqui É... O jovem, né? Olha só o detalhe A senhora é a mãe dele? Sou, sua mãe A senhora? É Dejane É Dejane, qual o nome dele? É Hércules Júlio dos Santos Quantos anos o Hércules? Tem 17 17 anos, né? É... Está aí Portanto, aí um garoto, um jovem de 17 anos de idade Atingido aí com disparo de arma de fogo E a nossa reportagem, a marca da exclusividade É... Mostra tudo a nossa reportagem O tiro atingiu aonde, senhora, nele? Não sei dizer não, senhor Não sabe dizer, né? Sim A mãe mostra que está muito inchada no rosto, né? Próximo à face lá de esquerda Eu nem prestei atenção, acredita? Não sei dizer não, né?